François Hollande disse que o grupo sunita, que considera terrorista, se fortaleceu em meio ao caos na Síria porque a comunidade internacional se manteve inerte. O presidente ressaltou que não vai intervir no Iraque nem enviar tropas. A ajuda será com aviões. O chefe de Estado disse que decidiu responder ao pedido das autoridades iraquianas oferecendo apoio aéreo. Segundo ele, o objetivo é contribuir para a paz e a segurança no Iraque e enfraquecer os terroristas. O discurso de Hollande é parecido com o do presidente americano. Na semana passada, Barack Obama apresentou uma estratégia para deter os extremistas do Estado Islâmico, que consiste em bombardear os insurgentes. O democrata também garantiu que não vai enviar soldados ao Iraque.